TZ da Coronel amanheceu feat Neyriellen Ferreira Deixa seu like Direto da selva Ah, é tipo animaçãozinha TZ da Cor Ha 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 Amanheceu Obrigado Deus Por mais um dia De vida Que o Senhor me deu Eu oro pelos meus Eu oro Pela família Pela família Que a alegria e a paz Reine por aqui E vê por todos os lugares As crianças sorrerem sem guerra Pelo poder Sem ver o amigo morrer Ha 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 Saúde Só um lazer O melhor pra favela é viver E é isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus E é isso que eu peço Que eu peço na minha oração Meu Deus Eu confesso Confesso O mundo é cruel Por todas as favelas Eu te peço uma atenção Meu filho eu escuto Escuto tua oração Meu filho eu escuto E seguro Na tua mão Desvio as flechas Que vem na tua direção É honra a aliança Que eu fiz com a tua mão Meu filho eu escuto Escuto tua oração Meu filho eu escuto E seguro na tua mão Desvio as flechas Que vem na tua direção É honra a aliança Que eu fiz com a tua mão Eu sou teu pai Tu és meu filho seu Guiando o seu caminho Te livrando do perigo Não te abandono não Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Tu não serás atingido Pelos que tão na espreita Escuto tua oração Meu filho eu escuto E seguro na tua mão Desvio as flechas Que vem na tua direção É honra a aliança Que eu fiz com a tua mãe E é isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus E é isso que eu peço Que eu peço Na minha oração Meu Deus eu confesso Confesso O mundo é cruel Por todas as favelas Eu te peço uma atenção E é isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus E é isso que eu peço Que eu peço Na minha oração Meu Deus eu confesso Confesso O mundo é cruel Por todas as favelas eu te peço uma atenção Meu filho, eu escuto, escuto tua oração Meu filho, eu escuto e seguro na tua mão Desvio as flechas que vêm na tua direção É uma aliança que eu fiz com a tua mãe Que eu peço, que eu peço É isso que eu peço, que eu peço TZ da cor, ha, ha, ha Ficou da hora, mano, ficou da hora, ficou da hora, ficou da hora É isso que eu peço, que eu peço TZ da cor, amanheceu Ficou da hora, ficou da hora É isso que eu peço, que eu peço